Ele, 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 ele. A raça vem aí, e o bicho vai pegar. Ele, ele. Ele, ele, ele. A raça vem aí, e o bicho vai pegar. Ele, ele, ele. A raça vem aí, e o bicho vai pegar. Ele, ele, ele. Cadê o Fernandinho? Porra, porra. Taca a tapa. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos!